Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi anunciada hoje uma mudança no preenchimento da parte de dependentes na declaração de imposto de renda para o próximo ano. Agora, os contribuintes vão poder incluir o cadastro de pessoas físicas, o CPF, para dependentes com mais de 8 anos de idade. Antes, a determinação era voltada para dependentes maiores de 12 anos. A ideia da Receita Federal é diminuir as chances de que os declarantes caiam na malha fina. Já para 2019, os dependentes de todas as idades devem ser registrados pelo CPF. E na terceira semana de novembro, as exportações superaram as importações em 700 milhões de dólares. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e foram divulgados na tarde de hoje. De acordo com o Ministério, o resultado positivo do saldo comercial foi formado pela diferença entre exportações e importações. Com esse desempenho do período, a balança comercial do mês está positiva em mais de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Os números da terceira semana tiveram duas influências positivas. A primeira foi as vendas de semi-manufaturados para o exterior, puxadas pelo açúcar em bruto, ferro, alumínio em bruto, ouro e cobre. A segunda influência positiva veio de produtos básicos, com alta de 6% na venda de petróleo em bruto, farelo de soja, minério de ferro, café em grãos, carnes de frango e carne bovina. Combate ao preconceito. Hoje é comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil. E para conversar sobre o assunto, o programa A Voz do Brasil recebe ao vivo o secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos, Juvenal Araújo. Nós vamos então acompanhar um trecho ao vivo dessa entrevista no programa A Voz do Brasil. ...que é muito importante para que nós possamos aqui no dia tão especial, que é o Dia da Consciência Negra, estarmos aqui batendo um papo sobre a importância da política de promoção da igualdade racial. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Secretário, quando o assunto é igualdade e combate ao preconceito, é possível ver avanços no nosso país? Que ações o senhor destacaria por isso? Sim. Nós temos vários desafios na população em que nós temos a maioria da população brasileira, mas ainda nós somos uma minoria política. O racismo no Brasil, ele é estrutural, ele é institucional, mas sim, nós vemos avanços. Um deles é o sistema de cotas, o reserva de vagas para negros, tanto no ensino superior quanto no serviço público. Nós temos também um dos avanços que é a obrigatoriedade do quesito raça-cor, também no sistema único de saúde, porque nós sabemos que nós temos doenças prevalentes específicas da população negra. Nós temos outras políticas como Juventude Viva, por exemplo, que trabalha a questão da vulnerabilidade juvenil, que foi retomado agora após quatro anos. Também nós temos o programa Brasil Quilombola, que também estava parado há quatro anos e hoje atende mais de 3 mil comunidades rebanescentes de quilombos. Temos desafios, mas nós temos avanços e continuamos lutando, não só o órgão governamental que é a CPI, mas também a sociedade civil representada no que tange nas políticas necessárias para promover a igualdade racial. Secretário, e onde ainda é preciso melhorar? Quais são os pontos mais sensíveis? O que a secretaria vem fazendo nesse sentido? Sim, citei alguns casos, principalmente a questão da violência aos jovens negros no Brasil, que hoje nos assusta. Para você ter uma ideia, nós estamos hoje na década internacional dos afrodescendentes até 2024 e era um período em que a gente devia estar discutindo políticas públicas necessárias, implantando e hoje vivemos uma vulnerabilidade, principalmente ligada à violência, aos jovens negros. Nós hoje somos atingidos através do racismo religioso aos adeptos das religiões de matriz africana, ao qual hoje nós vemos na televisão os ataques a esses terreiros. Vivemos hoje, principalmente a violência ligada às mulheres, o feminicídio hoje, 70% das suas vítimas são mulheres negras. Nós temos hoje, os desafios são enormes por causa da cor da pele no Brasil, mas nós acreditamos que enfrentando o racismo através de políticas públicas, nós vamos realmente avançar através de políticas públicas efetivas e políticas públicas permanentes. E quando falamos de combate ao preconceito, secretário, hoje a secretaria tem um canal de denúncias, né? Até porque racismo é crime previsto no Código Penal, não é? Sim. Hoje no Ministério de Direitos Humanos, direcionado por nossa ministra Luiz Linda Valoar, nós temos o Disque 100, que é um canal direto ligado para todas as denúncias de racismo no Brasil. E é muito importante nós afirmarmos que racismo é crime, ele tem que ser combatido, ele tem que ser denunciado e ele tem que ser punido. Então, você que sofreu qualquer tipo de racismo, por favor, o nosso canal é o Disque 100, ligue a qualquer hora do dia, é gratuito e nós estamos prontos para realmente poder acionar os canais responsáveis para que o racismo jamais seja tolerado ou jamais seja aceito no Brasil. Então, nós conversamos aqui e agradecemos a presença do secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos, Juvenal Araújo... Nós acompanhamos ao vivo um trecho do programa de rádio A Voz do Brasil, que hoje, no dia da consciência negra, recebeu o secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo. A Voz do Brasil leva até você, de segunda a sexta-feira, as principais notícias do governo federal. O programa de hoje conta com a apresentação dos jornalistas Nasi Brum e Luciano Seixas. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você e continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do Brasil, a TV do Brasil, a TV do Brasil.